Dormindo a pobre criança com um sorriso de esperança, inocência adivinar, sonhava no seu bercinho e vendo seu presentinho, era a noite de Natal. O menino ainda sorrindo via num sonho tão lindo, de repente uma visão, sem cismar que era um marvado, com seu revólver embalado, era um perverso, um ladrão. O menino de repente acordando tão contente, o seu berço levantou, ô papai noel querido, atendeu meu pedido e o ladrão ele abraçou. Eu não sou papai noel, vim pra ver o que você quer, Ô papai noel letrai, eu só quero um cavalinho, se puder um sapatinho, o meu já não presta mais. Meu Deus de toda a clemência, eu juro pela inocência, domine no pobrezinho, vou cumprir esta missão, vou deixar de ser ladrão, e seguir o bom caminho. Foi buscar o cavalinho, e um par de sapatinho, no bercinho ele deixou, deu um beijão no menino, que mudou o seu destino, nunca mais ele roubou.